Em Governador Valadares, já teve início a temporada de ensaios para o desfile cívico de 7 de setembro. Nossa equipe visitou uma escola municipal onde a rotina foi modificada, aliás, foi incrementada por coreografias e sons. Está aqui no telão, pode balançar. Ver os alunos da escola municipal Santos Dumont, no bairro São Paulo, em um dos momentos do dia mais esperado por eles, não tem preço. Eles preparam uma apresentação para o desfile cívico de 7 de setembro na Avenida Minas Gerais, na próxima semana. A expectativa, tanto dos funcionários quanto dos alunos, é bem grande. Eles se dedicam um bom tempo em estar ensaiando juntamente com o professor, para todos fazerem o melhor na Avenida. A participação da escola conta com os alunos, colaboradores e ex-alunos que passaram pela instituição de ensino, mas guardam um sentimento de carinho pela fanfarra. A gente fica feliz, né? Porque a gente, mesmo tendo saído da escola, a gente pode continuar participando e pode continuar tocando e apresentando para outras pessoas. Você já teve experiência de tocar, de sair no 7 de setembro? Já em 2019. Foi uma experiência maravilhosa, né? Porque também a gente não tocou só em Valadares, a gente tocou em Freio Inocêncio também. A escola tem uma das fanfarras mais tradicionais da cidade. A responsabilidade do Luiz Carlos, ou Mestre Lu, em harmonizar a batida e os 50 componentes. As apresentações são todos os anos, ainda mais esse ano que a escola está completando 55 anos e o prefeito e o secretário de educação já falaram, nós queremos um desfile lindo, porque por causa da pandemia não tivemos desfile. Então, até inovando, vamos colocar um rock na Avenida, vamos convidar todos para estar no 7 de setembro, vocês vão adorar. O espetáculo da Santos Dumont é um dos mais esperados pelo público. A Kemely, de 10 anos, não vê a hora de se apresentar. Assim, é uma coisa muito legal para a gente, que a gente está vivendo uma nova experiência de poder experimentar tocar. E assim, a gente se sente muito alegre com muitas pessoas nos ensinando. E o Radadio treina é mais aprendizado, eu gosto assim, muito de fazer fanfarra. E uma surpresa, é parte do pacote da escola municipal. Será que vai dar rock? Vai ser uma apresentação muito bacana, né? Os meninos estão super preparados, têm ensaiado bastante e estão bem desenvolvidos. Quem teve essa ideia de colocar um rock no meio da fanfarra? Ah, eu e o Lu, né? O Lu a gente combinou aí. Tem mais coisa vindo lá pela frente aí, né? Tem muita coisa que a gente vai acrescentar. Tem a flauta transversal também, a gente faz o sambinha e tudo. No bairro Santa Efigênia, o espaço da quadra do Céu das Artes foi o local escolhido para poder ensaiar o grupo da terceira idade, Comunidade Vive em Ação, onde esses idosos estão tendo contato pela primeira vez com o instrumento musical e irão se apresentar com o tema Paz, no dia 7 de setembro. Esse ano a gente está com o tema de Paz. Então, automaticamente, a gente, quando separar a nossa equipe que vai vir fazendo a coreografia, porque todo o nosso desfile é coreografado, as meninas vão estar vindo fazendo movimentação de ondas durante todo o percurso do 7 de setembro. Atenção no ritmo e no desfile de 7 de setembro. Após um intervalo de dois anos, a dona Irassema vai ter a oportunidade, pela segunda vez, de apresentar na avenida. Foi ótimo, gostei demais. Eu acho que eu desenvolvi muito bem, que a gente estava na frente, né? Então, pelo menos eu acho que eu fiz coisas boas. E depois, com a pandemia, parou? Parou tudo, né? A gente ficou com muito medo, ninguém ficou preso dentro de casa sem poder sair. Agora que a gente voltou, então eu pretendo ir à frente. Sensacional, Tomás! Um beijo para o Luciano, amigo querido, que apareceu ali no saxofone, né? Transformando a batida no rock, você viu? Gostou, Lamoniê? Aí sim, hein? Oh, mandei um abraço para o Braguinha aqui. Não falei o nome da sogra dele, dona Joana. Alô, dona Joana? Pode fazer um suco de limão para mim lá no sexto é hoje. Tem que tão fácil, gente. Espreme o limão, coloca um pouquinho de açúcar e água. E duas pedrinhas de gelo. Se for gelo, é só a sexta. Segunda a sexta, eu não tomo gelo, não. Mas sexta-feira à tarde, eu tomo. Aí, dona Joana, um beijo para o Davi. Falei só do Arthur, né? Para Maria e para Eloá. E para Thaís. Um beijo, Thaís! Tchau.